Aguardem o meu sinal antes de atacar. Merrick, os dados que pegamos contêm estimativas de baixas. Estimativas de baixas? Para as cidades. Por todo o país. Toledo, Lexington, Chicago. Geek, vamos sair da base agora. Boa sorte, líder. Fiquem juntos. A distração começará em dois minutos. Estou parando os veículos. Siga o plano, mas esteja pronto. Alto! Não se movam! Onde está? Eu mando-nos assim enrolar o perímetro. Não teremos tempo para isto. Ei! Para que desceram mil segundos! Vá! Mano, vá para a torrenta! Caminhões, inimigos da direita! Acabe com eles! Baixe! Gás, sai da grana! Lá! Em? 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 Amo, você está em nós! RGP! Lá! Com? 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 Sim! Se você estiver cumpriando? Não! Com? Abertura Abertura . Abertura Abertura Tchau, tchau.